No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer pátina Provence em vasos de barro. Eles ficam muito mais decorativos, muito mais bonitinhos quando arranja de interior. Eu vou aproveitar esses vasinhos que eu tenho aqui. Alguns já eram usados. E aí eu pinto por dentro e por fora para não ficar o sujinho da terra. A mostra, tá vendo? Pelo menos uma de mãozinha de tinta por dentro já salva o vasinho que fica sujo assim, olha. Eu vou mostrar para vocês o material que eu vou usar. Essa tinta aqui não é a tinta que eu costumo trabalhar. Eu trabalho com a Souvenir PVA, né? Que é aquela tinta látex. E ela, gente, é super encorpada. Parece massa. Massa acrílica. De tão concentrada que ela vem. Essa daqui é uma tinta da Coral, Coralar. Rende muito. E eu vou deixar a foto da lata que eu estou trabalhando aqui para vocês. Eu trabalho também com massa corrida, né? Massa acrílica para poder cobrir as imperfeições que os vasinhos têm e que se destacam bastante quando a gente... Quer ver aqui? Olha. Deixa eu ver uma imperfeiçãozinha ali. Olha, se tivesse do lado de fora, aquela marquinha ali seria bem complicada. E aí a gente teria que passar massinha porque senão o trabalho não ia ficar perfeitinho. Se a gente trabalhasse só com tinta e lixasse ali por cima, aquela marquinha se destacaria muito mais quando a gente finaliza com a pátina Provence. E aí eu não tenho massa acrílica aqui. O meu potinho de massa secou. Eu vou trabalhar com gesso rápido. No final das contas fica o mesmo resultado. E o gesso, ele seca muito mais rápido. Então eu tenho que preparar os vasinhos. Jogar a água na quantidade que eu vou usar de gesso no potinho. E usar rapidamente porque ele não oferece pra gente o tempo de trabalho que a massa acrílica oferece, levando muito mais tempo pra secar. Então eu tenho aqui um paninho úmido, um pincelzinho de cerda macia, um rolinho de espuma e lixa. Lixa 120, 50 e 80. Tá vendo que a lixa dali de baixo é bem mais grossa, olha. Às vezes, quando o vaso é maior, por exemplo, olha. Aqui eu tenho vários tamanhos de vaso. Desde os miudinhos até o maiorzinho. Esse maior ali é muito mais fácil de se lixar com a lixa 50, tá? Quanto menor a numeração da lixa, mais grossa ela é. E aí você tem que tomar cuidado porque se você pesar a mão, você acaba exagerando, sabe? Tirando muito mais tinta do que deveria. Eu não gosto de dar uma de mão só porque eu acho que a peça fica russa. Então eu vou dar de duas a três de mãos pra ela ficar um branco perfeito e depois lixar. Então vem comigo que hoje nós vamos fazer pátina provence em vasinhos de barro pra decoração de interior. Aqui, gente, eu não vou diluir essa tinta porque eu acho que ela rala demais. Senão eu vou ter que dar muitas de mãos pra poder chegar na cor final, né? Na cor ideal. Eu coloco sempre um paninho úmido aqui embaixo porque pingou na bancada, borrou. Você consegue limpar rapidamente. Então agora a gente vai começar pintando a parte externa dos vasinhos, olha. E eu não pinto só com o pincelzinho, tá? Eu uso o rolinho porque eu acho o acabamento meio áspero, como se fosse uma casquinha de laranja. Aqui, muito mais bonitinha, né? Essa finalização de efeito casquinha de laranja do que aqueles riscos do pincel. Porque como eu não vou lixar o vasinho todo, vão ser só partes específicas, as quininhas, né? As abas. São só os detalhes. O resto vai ficar tudo branquinho. E assim fica, gente, muito mais bonitinho. É basicamente isso aqui. Você vem... Eu tinha que ter pego uma bandejinha. Pra você tirar o excesso da tinta. Mas como eu já tô acostumada... Olha, pra você que não lida com tinta, é a primeira vez, não tem experiência... Então, o ideal é você tirar o excesso do rolinho com a bandejinha, tá? Aqueles frisoszinhos da bandejinha. Eu vou acelerar a imagem... Eu vou acelerar a imagem... Pra poder adiantar essa pintura aqui. Ele fica manchadinho, assim. Aqui dá pra ver, tá vendo? A diferença... Entre de mãos. Mas depois sai, tá? Depois sai. Se não sair, a gente passa uma lixinha 120, que é a lixa mais fininha. Só pra poder corrigir essas imperfeições, a gente vai perder o efeito casca de laranja. Mas, pelo menos, pro vaso ficar bem finalizadinho. Você não pode demorar muito passando a tinta no vasinho, porque como ele é de barro, gente, seca muito rapidinho. Então, olha. Eu vou virar o fundo desse vaso aqui e vou colocar ele aqui. Mas, com certeza, ó, já tá seco ao toque. E vou acelerar a imagem, porque eu vou voltar com tudo isso branquinho já. Pra mostrar pra vocês, tá bom? E aí 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 Aqui Ficaram perfeitinhos, gente Com a texturinha de casca de laranja que eu gosto E falei pra vocês E falei pra vocês Olha lá Eu vou fazer o seguinte Hoje eu vou fazer só esses aqui Aqueles lá Eu vou fazer depois Os grandes eu ainda não pintei É Aqui eu vou lixar só borda Fazer só detalhe em bordinhas E aqui eu vou lixar eles Fazer o corpinho na totalidade E fazer as bordinhas Vestir uma luva Na mão Que vai segurar a lixa Porque senão Dependendo da quantidade de peças que você vai lixar Gente, até fere os dedos, tá? Porque vai descamando E retirando mesmo As camadas Da pele da gente Eu vou envernizar Com esse verniz acrílico aqui Da Acrylex Esse verniz aqui É de artesanato Eu não costumo usar verniz de artesanato, não Mas como eu tenho dois vidros desse aqui ainda Eu vou usar eles Se você tem um verniz De acabamento de madeira Que seja incolor Você pode usar Pode usar resina incolor também E agora eu vou começar A lixar As bordinhas Olha É um processo bem simples Eu estou utilizando uma lixa 50 Uma lixa bem grossa Pra poder O processo Ser mais acelerado Porque se eu pegar uma lixa mais fina aqui Eu vou ter que fazer muito mais esforço E vai demorar muito mais Pra peça ficar pronta Olha Comecei A fazer A bordinha de cima Faz um pouquinho de sujeira A bordinha toda Prontinha já Tá vendo Agora eu vou acelerar a imagem Porque o processo é todo muito simples Eu vou acelerar a imagem Eu vou acelerar a imagem Aqui, gente, terminei de lixar as extremidades já e ele fica com umas ranhurazinhas. Vocês conseguem ver? Aqui, ó, ele fica com uns arranhõezinhos bem marcados, tá vendo? Pra isso, eu venho com uma lixa 120, bem suave. E aí, olha, já dá uma boa suavizada nos arranhões. Tá vendo? Eu vou fazer esse procedimento depois, eu vou fazer esse procedimento em todas as peças. Depois, eu lavo ele antes de invernizar pra poder tirar todo esse pó. Eu vou acelerar a imagem que o processo é todo igualzinho. A lixa 50 e depois a lixa 120. Lixa de madeira 50, tá vendo? É de madeira porque ela é amarelinha, olha. Lixa de madeira 50. E pra dar o acabamentozinho final, lixa de madeira 120. Amarelinha também. Vamos lá, vamos acelerar a imagem que eu quero finalizar isso agora rapidinho. Música 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 Olha que gracinha, gente. Ficaram os vasinhos, olha. Eu fiz um grande e um pequeno iguaizinhos e esse daqui pra coordenar, tá vendo? E aqui eu fiz três modelinhos diferentes. Um só com as bordinhas, o outro só com a aba e o outro com fundo, tá vendo? E agora eu vou envernizar, você sacode bem o verniz, coloca aqui num cantinho, ele é bem grosso, mas você precisa dar duas de mãos, tá? Pra poder cobrir direitinho. E aí eu vou acelerar a imagem e já mostro pra vocês os vasinhos finalizados e lindos, bonitinhos. Música Música Olha, gente, é uma camada super fininha, então você fazendo com um pincelzinho de cerda macia, não interfere na textura que o rolinho fez de casca de laranja no vasinho. E aí você dá duas de mãos pra se ficar algum local aqui sem cobrir, você se certificar de que toda a pintura foi coberta, porque esse vaso aqui totalmente impermeabilizado por dentro ou por fora, levando a pintura ou não, ele podia estar cru e a gente impermeabilizando com verniz. Duas de mãos, ele nunca vai ficar verde de lodo com a plantinha replantada aqui. Então, esse vasinho vai ficar sempre novinho e ele seca muito rápido ao toque e em questão de dois minutinhos assim ele já tá sequinho. E eu vou fazendo todos os vasinhos que eu tenho aqui e aí deu mais ou menos uma meia hora, eu já tô voltando, dando a segunda de mão. Música Música Olha gente, que graça! Olha aqui ficou o vasinho finalizado. Os arranjinhos, eles ganham vida quando o vasinho é bonitinho. A plantinha já tá uma graça. E ainda no vasinho Provence, olha que lindo que ficou. Eu finalizei esses aqui, olha, em formato de coco, pra poder replantar mini orquídeas. Olha que graça! Olha que graça! Esse daqui eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês como replantar as orquídeas. E aí eu já finalizei os vasinhos que eu vou trabalhar também com pátina Provence, pra poder replantar todas elas. São quatro mudinhas. E esse vídeo vai ao ar em breve. Mas aqui, olha, eu já vendi alguns vasinhos. Esse a cliente separou com um maiorzinho pra poder replantar essa mudinha e ficou uma graça. Música 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 Música